E aí galera, tudo bem com vocês? Bora reagir hoje JP, Liovi vs Brenos e Dereck, belezinha? Batalha da Norte Verdade, meus amigos, eram os dois vídeos que vocês estavam pedindo bastante Vamos trazer os outros, beleza? E comenta aí qual que vai ser o próximo O que vocês querem, deixa nos comentários, beleza? Blog, canal de blog, canal de games e canal de cortes Super ativa, os links você encontra na descrição E de segunda a sexta, às sete e meia da noite, live lá na roxinha, beleza? Então, bora pro vídeo Bora Bora Valeu, Arcos Brenos e Dereck, cola aí com nós Vá pra cá, Brenos e Dereck O Guarulhos tá na casa Obrigado, irmão Quer pegar aqui o bagulho? Não, já colando Quer pegar aqui? Então, eu queria tentar colar em alguma batalha nos amigos Se é a próxima Puxa aí, cara É, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tem que ter uma coisa 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 É, rapaziada Deixa pra conversar depois E se jogar bem, começa daquele jeito o Norte dizer Joga no ponto, rapaziada Vamos jogar ali em jogo Certo? Gente, tudo emocionado Que xinguié, rapaz Cadê? E aí, Norte Vai puxar, joga Não, pode puxar que tem mais mãos Aí, levanta a mão, família Daquele jeito Vem do Guarulhos 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 Essa é a história De lá Não se te chamava Tomou da erva fina E pegou a brisa forte E colocou e disse Encontrou o paraíso E na fachada Já me sinto que Batalha da Norte Vô! 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 Vamos lá É verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho Eu caprichei em cada levado em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele faz barulho E o Breno gritando e decorando É, o JPR, mano, tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla De que que cê tá falando? Oh, 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 oh Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou um quilos mortais, mas sua levada acima do peso Oh, 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 oh. Só, que fica calmo Eu já vou rimando nessa mano, eu corto feito um canivete Na batalha agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, foi sete, sete、 sete Ele tá falando assim, né? Oh, 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 oh. É isso aí, cara. Ele é engraçado, mano. Eita porra, mano. Começaram melhor, hein? Você tá panguando, muito engraçado. Você fala de cassino. O pote do JP, hoje eu que tô caçando. Eita porra. Caraca, olha pra ele. Agora sabemos o que é aí, meus amigos. Valeu por todo mundo aí, ó. Deixou aí a explicação boa pra gente. Vamos ver. Barulho pra eu só aí com vontade. Barulho que eu sou das ilhas de JP e Lilby. E quem gostou das ilhas de Dereck e Brenos? Dereck e Brenos pela plateia. Jurados 3, 2, 1. Dois votos Dereck e Brenos. Vamos que vamos pro segundo round. Quem terminou o começo e tudo que vai... Volta! Vamos ver se volta mesmo, gente. Por favor. Solta as réplas. Não mande, gente. Jota, não. Vai ser um pau, hein? fogo, que vai ser um pau. Agora vamos ver... Vem! 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 Vem, 들고 o Leão! Vem, filha do Leão... Vem, vem, olha. Vem, vem, siga o Leão! Vem, varyingam Bob! Tira, mano, vou pensar no TikTok, isso é Baterna da onde? Baterna da Norte! Uu! 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 Mata ele, caralho! Vicente, caralho! Poh, pô, pô! Poh, pô! Cê voltou, pocasê, é bolado. Volta, pocasê, é bolado? Sabe eu vou fazer no improvisado? É que, infelizmente, cê saia amassado? Hoje vai ser difícil, chama um elta de jurado, mas cê ficou... Você tá ligado, nego? Você não é? É que você se avacalha, pelo visto, chamou o seu amigo pra poder ganhar. A batalha! Mano, o maluco está foda. Vai dançar que nem tem folho? Vai dançar. É sério, eu já ganhei a zelina nova que eu mostro pro seu que é a velha. Eu falo sobre geração. Vai, agora é a vez do meu irmão, então vem. É, de, de amassar em discussão. Você trouxe a roda e eu trouxe pra esse o caixão. É, então não vem me cara com esse olho. Quem vai na cabeça dos outros se torna piolho. Ele se achou bom, ele se achou bom. Você como o Jamorel, o JP é o Leblon. Eu sou Leblon, eu sou Leblon. Realmente, porque na praia você faz um som. E eu nunca errar o dom. Eu tive que parar pra você ser o rei do voo. Eita porra, mano. Caraca, merece ser um terceiro vez, hein. Terceiro! 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 Eita porra! Terceiro round pela plateia. Jurado, três, dois, um. Terceiro round. Terceiro round na casa, vamos que vamos. JP! Ai, ai, ai! Vai da mesa, 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 vai da mesa vai! Bate em volta, JP cometa! Mandece a morte que não será para o terceiro Você já tá ligado como é que vai ser agora, é o terceiro round na casa Gente, por favor, irmão Agora vai para o lado de nós Não é cara de... O que é esse que tinha louco? Vou, 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 vou Vou, vou Meu Deus, eu não sei Eu vou comprar! Hoje batalha e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não tem Porra! Caraca! Vamos ver se vai ter reviravolta O que eu não fiz? Levanta os amigos e levanta a minha game TBDA, IT, SMS E eu tenho tudo aquilo que você não tem Nossa, conseguiu Reviravolta O que eu não fiz? Puxa Meu Deus do céu O que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe por que os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o jota quando chegou E quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma, camarada, que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes E acreditar no zota, eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fudei sem levar ninguém para baixo Nossa, calma Não, isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu É É É É É Ainda bem que eu não to na pele de vocês Ainda bem que eu não boto Barulho pra um sol e com vontade Barulho Quem gostou das imãs de JP Barulho Quem gostou das imãs de Breno JP pela plateia Jurados 3,2,1 Caramba, nossa, voou Ó, meus amigos, pra mim esse terceiro aí O que que acontece? Mano, o Brenos Ele começou muito bem, eu acho que ele começou Superior Mas depois, mano, o JP mandou Várias aí Aquela ali de duas barras e quando ele finalizou com o negócio da manopla Nossa, que ela foi foda, né? Nossa, topzera Caraca, meus amigos Comenta pra gente se você já foi lá na Batalha da Norte, mano Ou em outras Comenta aí qual a batalha que você foi Que eu vi que muita gente comentou, né? Que cola nas batalhas e tudo mais Então deixa aí qual a batalha que você frequenta Geralmente a gente quer saber, beleza? Se quiserem mais vídeos aí Vocês estão pedindo vídeo de batalha pra caramba pra gente trazer A gente tá trazendo o mais rápido que a gente consegue Então só deixar aí nos comentários Que tudo que a gente traz é baseado no que vocês comentam aí nos vídeos, beleza? E outra coisa, mano Merecido eles ter levado o primeiro O segundo e já foi pro terceiro Topzera Gostei também Gostei dessa batalha, meus amigos Comentem O feedback de vocês é muito importante É isso A gente se vê no próximo vídeo E aí